E aí galera, boa noite, boa noite Tranquilo, tamo aqui na Suíça São 19 horas do dia Do dia do dia, acho que é 25 hoje né 25 de fevereiro de 2016 Hoje é quinta-feira Galera, vou direto ao assunto aí Aquele vídeo que eu fiz aí, dá uma olhada aí na listinha Acho que é o terceiro ou quarto vídeo antes desse aqui Que tá lá com o título é O sonho de ser caminhoneiro Eu vou ser bem específico Porque eu acho que teve gente que não entendeu A minha colocação no vídeo ali Teve gente já, não, você desanimou Outro fala, pô, você falando mal Gente, o que eu quero falar O que eu quero explicar pra vocês é o seguinte Eu sou caminhoneiro Tudo que eu adquiri até hoje Foi através do caminhão Aquele vídeo ali, a única coisa que se refere É que eu Se você realmente for caminhoneiro E trabalhar na estrada com um caminhão Hoje, atualmente, no Brasil Rodando de norte a sul Você não vai ter dificuldade nenhuma Entender o que eu falei Nenhuma Eu falei ali o seguinte Eu expus As dificuldades Do caminhoneiro Dificuldade para imposto O mal tratamento das lanchonetes O mal tratamento da logística em geral Você chega no lugar Você tem que estar esperando fila Gente, isso aí não é desanimar ninguém não, gente Não é desanimar ninguém não Então, eu simplesmente fiz um comentário Mostrando a vida do estradeiro Como que é a parte ruim Aquilo que ninguém fala Normalmente, o pessoal fala Que é Ah, liberdade, não sei o que Não sei o que Eu simplesmente falei O que acontece na verdade O lado que ninguém quase mostra Entendeu? A dificuldade para você Parar num posto Você tem que pagar para tomar banho Ser roubado Isso aí Qualquer caminhoneiro De verdade Vai entender o que eu estou falando Isso Na primeira palavra Agora, se você não trabalha Com caminhão Você vive num escritório Você vive numa logística No outro mundo Você não vai entender isso não O que eu falei naquele vídeo Dá uma olhada lá para vocês verem Eu vou pôr ele em cima Nos cards É só clicar ali em cima Você está vendo Vai aparecer no altura do vídeo Provavelmente no finalzinho do vídeo Vai aparecer um izinho em cima lá Você clica ali Que você vai assistir o vídeo Então, tem gente que falou Não, porque você agora Está desmerecendo a profissão Não, gente Que isso Assiste lá o vídeo Para você ver se tem alguma coisa Que eu falei desmerecendo Eu fiz um comentário Mostrando como na verdade É a realidade do caminhoneiro A dificuldade de parar imposto A dificuldade de comida A dificuldade de você estacionar O maltrato nas empresas Você tem que esperar dias e dias Em locais Sem 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 o mínimo de conforto Sem o mínimo de 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 coisa para você poder É Abastecer o caminhão As facadas que dão na estrada Roubo Tudo isso Gente, isso é realidade Você aceita ou não aceita Eu vivi isso Eu vivi isso E muitos companheiros meus Estão vivendo isso Não tem como se esconder disso aí Querer botar flor em cima disso aí Isso aí é a realidade Eu nunca disse Para ninguém desistir do seu sonho Gosta desse caminhoneiro Vai atrás Que nem eu fui Corre É bom Como que não Nunca falei que é ruim Me diga Qual profissão Qual profissão Que você ir com a Oitava série A O segundo grau Você pode chegar Chegar Vou deixar bem frisado Chegar A ganhar Cinco mil reais Seis mil reais Quatro mil Três mil Dois mil Que seja Qual profissão você vai fazer Ganhar isso Nenhuma Com pouco estudo Hoje em dia Eu cheguei a ganhar Mais dinheiro Com caminhão De que minhas irmãs Com duas faculdades Como que não é uma profissão boa Claro que é uma profissão boa É uma opção muito boa A única coisa que eu falei No vídeo Que tem um lado ruim Tem Como toda outra profissão Como mecânico Como taxista Como a profissão De De usineiro Como a profissão Do cara que trabalha Com máquinas agrícolas Como a profissão Do agricultor Como a profissão Do tapeceiro Como a profissão De mecânico Como a profissão Da pessoa que trabalha No escritório Como a profissão A profissão Da pessoa que trabalha É Pintando enfeite De geladeira Tudo tem Suas dificuldades Entendeu Agora É só uma questão De ponto de vista Eu expus No vídeo Que o sonho De ser caminhoneiro Ele vem acompanhado Das suas dificuldades Não é que você Tenha que desistir É simplesmente Uma visão De quem realmente Viveu E vive na estrada A forma Que você enxerga A estrada Quem está na estrada É diferente De quem nunca Foi para a estrada Então tem esse detalhe Você pensa Às vezes Que é tudo Um mar de rosas E não é Mas é uma profissão Como qualquer outra Toda profissão Tem suas coisas Que desagrega E agrega Agora Não é Desistir Falar que Teve gente que falou Eu desanimei Porra Só num vídeo Que eu fiz Você já desanimou Meu amigo Então você não serve Para ser caminhoneiro Não Se só num vídeo Que eu falei A pessoa já se sentiu Desanimada Imagina que ânimo Que tem essa pessoa Passar 30 dias Fora na estrada Sem ver a família Sem ver os filhos Pequenos Sem ver os filhos Crescerem Se só num vídeo O cara já desanimou Que isso Que sonho Que caminhoneiro E outra coisa Querer ser caminhoneiro É uma coisa Você tem que ver Essa estrada Vai querer você Entendeu Porque às vezes Você quer Mas você não se acostuma Com aquilo Às vezes a vida Não é pra você Aquilo Tem muita gente Que quer trabalhar Com caminhão Quer ser caminhoneiro Mas não se adapta Não vai se acostumar Nunca Não vai se acostumar A ficar 3, 4 dias Parado Esperando uma nota Sair Não vai se acostumar A ficar Mijar numa garrafa De Coca-Cola Pra poder Tá apertado Na estrada Não poder parar Por causa de assalto Escuridão Não vai se adaptar A comer comida fria Comer resto De comida De restaurante Na maioria Às vezes Tudo tem um lado bom Tem um lado De você parar Imposto Fazer amizade Bater Aquela gaveta Bonita ali O rango Com a galera ali E se enturmar Tem os companheiros De verdade Tem as tranqueiras Tudo Toda profissão Tem seu lado bom E o seu lado ruim Apenas Que naquele outro vídeo Ali Eu resolvi Expor Um pouco Do lado Que Que ninguém quase fala O lado ruim O lado É Como se diz O lado da dificuldade Se eu ficar falando Da dificuldade Que o caminhoneiro Passa aqui Eu vou ficar Uma semana Falando E não vou citar Um pouquinho Cara Quem tá na estrada Sabe exatamente Do que eu tô falando Sabe Hoje em dia Trabalhar De caminhoneiro Do Brasil Certo Como eu trabalhei Como muita gente Trabalha Ainda é Uma profissão Honrada Muita gente gosta Eu gosto Eu vivi Eu vivo Caminhão Eu como caminhão Almoço Caminhão O dia inteiro Eu só fico Falando de caminhão E pensando em caminhão Tanto que Eu faço esses vídeos É só falando Praticamente em caminhão Minha vida foi caminhão Se eu vivi Alguma coisa Na minha vida De bom Foi pelo caminhão Só que o caminhão Ele tem um preço Ele te cobra A distância da família Te cobra O conforto De você viver Tomar um banho bom Tomar Comer uma comida boa Feitinha em casa Pela mãe Pelo pai Pela avó Pelo que for Então o preço Caminhão Ah mas eu quero Quero pagar esse preço Ótimo Parabéns Você vai ser um guerreiro Mas um guerreiro Seja bem vindo Ao mundo Da estrada Do estradeiro Corre atrás Tire sua carteira Batalha Viva seu sonho Eu já cansei Eu já falei Quem me acompanha Quem me acompanha Muito tempo Já deve ter ouvido Eu falar várias vezes Um homem que Não alimenta Seus sonhos Morre cedo Os sonhos Da gente É alimentado Todo dia Você nunca pode desistir Só que é aquela coisa Você falar que Nossa Caminhão É bom Tem muita gente Que carrega Às vezes Aquela fantasia De carga pesada Pedribinho Que é tudo A vida se dá bem Tá tudo Sempre resolvendo A situação É mulherada Forró Baile Festa Isso aí É coisa de muito Antigamente Hoje em dia Os caminhos São tudo Rastreado As cargas Tem horário Para chegar As dificuldades Nas rodovias Falta de companheirismo Falta de respeito Você tá conversando Num posto Agora Daqui a pouco Acontece O cara te joga Para fora Na estrada E te fecha Se você vai Ultrapassar o cara O cara não dá Espaço Para você O cara tá andando Devagar De repente Você vai passar O cara O cara acelera Só para te ferrar Entendeu Tá vindo um outro Quando você tá ultrapassando Tá vindo um outro carro O cara vem Diminuir E lacerela Só para ver Você se ferrar Isso aí é companheirismo Gente Então A única coisa Que eu quero dizer É que existe O lado Ruim Assim Como toda profissão Eu apenas fiz Um comentário Da parte ruim Agora Existe um lado bom Você não trabalha Fechado Você trabalha Como se diz É É Ter mais liberdade Para se movimentar Você pode trabalhar De bermuda De chinelo Dependendo A empresa E Você pode ganhar Relativamente bem Comparado Com outras profissões Porque O cara com oitava série Hoje em dia No Brasil Vai fazer o que Dependendo Se ele não tiver curso Trabalha de pintor Não querendo desmerecer Os pintores Vai trabalhar Numa profissão Onde ele vai ganhar Bem menos Agora O caminhão Dependendo do horário Você trabalha muito Trabalha 18 horas 20 horas Trabalha sábado Domingo Feriado Natal Cara Isso aí não é desanima Ninguém É a pura realidade Eu tenho certeza Pode olhar No comentário A maioria Que comentou Concordando Com o que eu falei São caminhoneiros São caras Que vivem na estrada Só quem Ótimo Eu adoro Eu adoro Como se diz Crítica Construtiva Comentários Para mim é ótimo Eu aprendo Cada dia Agora Inclusive Agradeço Agradeço Demais Quem fez Os comentários Para mim é ótimo Assim eu tenho Uma oportunidade De mostrar mais Esclarecer mais Mostrar um pouco mais Da vida Da estrada E a gente vai discutindo Fica Super top Os vídeos Com bastante Comentários As pessoas Falando Se comentando Sinal que Está ficando bom Beleza galera Então ótimo Muito obrigado Valeu Tudo de bom Para vocês E até a próxima É isso mesmo Muito obrigado Quem comentou Quem discutiu Quem está aproveitando O vídeo Isso aí para mim É produtivo Mas é Como eu disse É a realidade É a realidade Porque Às vezes Não é tudo Que é mar de rosa Não Mas é uma excelente Uma profissão Uma profissão Maravilhosa Honrada Eu sempre Tudo que eu adquiri A maioria das coisas Que eu adquiri Na minha vida Foi como caminhoneiro E gosto do caminhão Vivo o caminhão É É diesel Na veia mesmo E É a profissão O que eu quero dizer Para vocês É que Tudo Tudo é assim Tem suas dificuldades Valeu galera Obrigado aí Os amigos Que comentaram Lá no outro vídeo Agora dá uma Clicadinha ali Em cima Desse ícone Ali ó Que vocês vão ver O vídeo lá Do sonho de caminhão dele Inclusive Vou pôr o mesmo título Nesse aqui Beleza Boa noite A gente vai deixar ele Nessa aqui A gente vai deixar ele Para vocês E aí Vamos lá